Eita pessoal, a coisa tá fácil aí não, hein? É isso mesmo, agora eu pergunto pra vocês que a produção já está pegando pesado aí, né? Agora nesta madrugada pessoal, no último domingo aí dia 5, o Matheus Destry acabou pegando algumas cascas de laranja que estavam jogadas no lixo com outros alimentos também pra comer. Já que ele estava cheio de fome e não havia comido nada durante o dia todo, por conta das comidas também que vêm sendo regradas aí e recebidas em poucas quantidades pela produção. Depois da laranja, então, vai ser bem fácil, depois eu pego ela, vou fritar, eu como qualquer coisa aqui. Assim disse o Matheus, dizendo pessoal, que não ia ter nada aí, né? Já que recebeu o conselho de outros vilheiros aí a não comer alimentos que já foram jogados do lixo. Até porque a contaminação de bactérias aí, pessoal, é bem alta, né? A partir do momento que você pega algo do lixo aí pra comer, a mesma coisa de você estar pegando, né pessoal, terra do chão ou até mesmo fezes e colocando na boca. Você está levando pra dentro do seu corpo aí bactérias ruins que podem ocasionar até coisas sérias aí, né pessoal? Já vi gente aí, até mesmo vinha óbito por conta de bactérias aí em determinada região do corpo. Então a produção tem que ficar em alerta aí, pessoal, não mandar comida o suficiente demais, mas também não chegar a esse ponto aí de fazer participantes comerem coisa do lixo. Porque eu acredito que se a um deles participantes aí contrair bactérias ou até mesmo adoecer dentro do programa, será a responsabilidade da Record TV aí, né? Porque eles estão dentro do programa e tudo que acontecer com eles aí dentro, é dentro aí do reality show, é consequência do próprio Rodrigo Carreira aí, né? Mas enfim, o que vocês acharam dessa situação, meu povo? Que situação que chegou aos vileiros, hein pessoal? Já comente aí se vocês também pegariam coisa do lixo pra comer estando com fome aí. Valeu e a gente volta depois com mais conteúdos aí pra vocês. Ficam bem ligadinhos aí no nosso canal. Tchau.